A partir de hoje, a TV Assembleia exibe uma série de reportagens sobre as ações da Prefeitura para o enfrentamento da pandemia em Fortaleza. Na primeira matéria, vamos mostrar como o vírus se espalhou na capital e o incremento no atendimento da saúde. Combate ao coronavírus, construindo uma fortaleza de superação. No dia 14 de março de 2020, Fortaleza confirmou os três primeiros casos do novo coronavírus. Dois homens e uma mulher que chegaram da Itália. Dessa forma, o vírus teve o primeiro contato com os bairros nobres da capital cearense. Mas não demorou muito para a Covid-19 se espalhar por toda a cidade. E foi nos bairros mais pobres, nas comunidades mais vulneráveis, onde o novo coronavírus fez mais vítimas. O novo coronavírus chegou em Fortaleza pelo aeroporto, infectando moradores dos bairros com maior índice de desenvolvimento humano. Nós tivemos uma primeira fase da epidemia, que foi uma fase em que os casos se concentraram muito nas áreas de maior IDH, onde o crescimento não foi tão vertiginoso. A gente chama isso de crescimento linear, foi um crescimento mais lento durante o mês de março. Mas a maior dificuldade que nós tivemos foi quando o vírus se dispersou para as áreas mais vulneráveis socioeconomicamente. E naquele momento era abril. A gente não tinha praticamente mais uma coordenação nacional. Nós tivemos muita dificuldade com isso. E nós precisávamos naquele momento de mais EPIs, mais máscaras, de mais equipamentos em geral, além, evidentemente, de uma expansão urgente da rede assistencial, sobretudo no campo dos leitos de UTI e mesmo no leito de enfermaria, que se fez, enfim, com muita velocidade diante dos problemas que a gente vivenciava naquele instante. A Regional 1 foi a que concentrou o maior número de óbitos. Dos mais de 5 mil casos e 700 mortes na Regional, mais de mil casos foram na Barra do Ceará. Aqui, 126 pessoas perderam a vida para a Covid-19. A necessidade demográfica de alguns bairros da Regional 1 gira em torno de 30 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, casas, às vezes, sem janela, dificuldade de isolamento das pessoas. Então, você bloquear uma epidemia de um vírus respiratório nessas circunstâncias é difícil. Então, diante da nossa situação socioeconômica histórica, eu acho que a adesão ao isolamento foi até uma adesão que eu considero satisfatória. Acho que a população fez o que era possível naquele momento. Em 26 de março, o Ceará registrou a primeira morte, um senhor de 72 anos. E em maio, o pico da pandemia no Estado, a capital contabilizava 80 mortes todos os dias. Isso aconteceu por cerca de três semanas. O sentimento era, naquele momento, obviamente, de angústia, como de todos, mas também de muito senso de responsabilidade. Era preciso o município agir com planejamento, com responsabilidade, com pressa em algumas dimensões e, fundamentalmente, integrando ações com outros níveis de governo e trazendo para si a responsabilidade de cuidar da nossa gente, de orientar a nossa gente, de educar o nosso povo. A capacidade de atendimento foi ampliada na rede pública de saúde. Ao todo, o município disponibilizou 155 leitos de UTI, 466 de enfermaria e 170 de observação. Essa estrutura era somada ao aporte oferecido pelo governo do Estado em outras unidades. Nós tivemos aqui o privilégio que o nosso gabinete de crise era gerido pelo próprio prefeito, Roberto Claudio, que é médico, doutor em saúde pública. Então, a área de atuação dele é exatamente essa área de epidemias, enquanto epidemiologista que é. Então, o próprio prefeito foi quem conduziu o nosso gabinete de crise. Aqui na secretaria também criamos um comitê de operações emergenciais, o nosso COE. E, a partir do que vinha acontecendo ao redor do mundo e até em outras regiões aqui do Brasil, a gente vinha trabalhando esse planejamento para o enfrentamento à Covid-19, que foi extremamente desafiador. É importante dizer que é um acordo... Gestores e especialistas apontam que a principal dificuldade de Fortaleza no enfrentamento à pandemia foi equipar profissionais e unidades de saúde. A nossa primeira preocupação com relação à aquisição foi a aquisição de EPIs, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, para evitar que eles adoecessem. A gente ainda competia com mercados, competia com a Europa, competia por equipamentos dos mais simples aos mais complexos, que faltavam no mundo inteiro, que, às vezes, os aviões eram bloqueados, que não chegavam, né? O governo do estado comprava equipamentos, demorava muito a chegar. As unidades de pronto atendimento eram a porta de entrada para os fortalecenses acometidos pela Covid-19. Das 12 UPAs, metade é gerida pela Prefeitura. Nas unidades foram criados leitos de internação, saltando de 96 para 266. Na UPA do bairro Edson Queiroz, foram construídos dois anexos com 24 leitos de internação para ampliar o atendimento. A maioria dos pacientes que recebemos eram pacientes com sintomas graves e realmente necessitavam de O2 de imediato. Então, eram pacientes com catete nasal ou máscara de reservatório ou até mesmo pacientes entubados. O diretor clínico da unidade conta que a pandemia exigiu muito comprometimento da equipe de profissionais. Exigiu muito da equipe. Houve muitas situações de estresse. Porém, houve também uma equipe muito integrada. Tinha que dobrar plantões. Muitas vezes ficar 36, 48 horas. Teve colega que ficou 72 horas. No transporte, houve incremento no número de ambulâncias das UPAs e do serviço móvel de urgência. Seis para as regionais, quatro TIs móveis para o SAMU e três para o hospital de Campanha. Como a doença tem um alto poder de transmissibilidade, a higienização da ambulância tem um protocolo mais demorado. As equipes também precisavam se paramentar e desparamentar com mais frequência. Então, tudo isso levava a um tempo maior e a gente não queria que esse tempo maior de higienização, que era extremamente necessário, comprometesse o transporte dos pacientes. A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou uma ferramenta para orientar pessoas com possíveis sintomas de Covid-19. Após oito dias de febre e muito cansaço, Jaqueline acessou o Atende em Casa. Eu falei que estava sentindo muito cansaço e muita tosse e com febre já há oito dias e eles me mandaram procurar uma assistência médica. Foi aí que eu fui no posto. Ele já estava com 50% dos pulmões comprometidos, mas não precisou ficar internado. Quando eu escutei o pulmão, o pulmão direito dele já estava todo creptando. Então, já estava instalada uma pneumonia pelo coronavírus. Fiquei monitorando ele aqui a cada 48 horas, ele vinha e fiquei com ele no WhatsApp. Ele mandava o quadro dele e eu fazia as orientações. Eu fiquei até impressionado, porque no início a gente só via falar que não tinha médico, que não tinha lugar, que estava tudo lotado. E eu fui bem, muito bem atendido no posto. Logo em seguida, fui atendido pela pessoa da doutora Ana Lígia, que prontamente me atendeu e me deu todos os clarecimentos. Dia sim, dia não, eu ia no posto e aí todo dia ela ligava para mim perguntando o que eu estava sentindo, como é que eu estava me sentindo, se estava me sentindo melhor. E eu costumo falar que Deus e abaixo de Deus, a doutora que entrou com a medicação, passou a medicação, que rapidamente eu fiquei curado. A gente tem uma ambulância... Ana Lígia é experiente em enfrentar as adversidades da medicina, mas a pandemia foi algo imensurável. Eu sou médica de família e comunidade, fiz a residência, gosto de trabalhar na atenção básica, passei por perrengues no Amazonas, trabalhando em área indígena e área ribeirinha. Então, a dificuldade de transporte, trabalhei em comunidades que eram há três horas de área urbana, mas nada se comparou a essa pandemia, a dificuldade dessa pandemia. Porque a gente não sabia o que fazer, entendeu? Muitas vezes ficava de mãos atadas, vendo o paciente piorar e não ter uma medicação certa. Ana Lígia é um dos 98 profissionais do programa Mais Médicos, que chegaram para fortalecer a atenção primária durante a pandemia. As equipes dos postos de saúde também tiveram um incremento de 75 profissionais do programa Médico Família Fortaleza, parceria com o governo do Estado. Os casos mais graves que chegavam aos postos de saúde e UPAs eram encaminhados para os hospitais. Essa logística era organizada pela Central de Regulação. Toda transferência de pacientes para ser feita de forma segura e a gente colocar o paciente com perfil adequado naquela unidade em que ela pode melhor se beneficiar, ela é feita através de um processo de regulação que é feito por equipe médica. Amanhã, na segunda reportagem, você vai conferir uma estratégia fundamental no atendimento dos pacientes com Covid-19 em Fortaleza, no Hospital de Campanha, no Estádio Presidente Vaz. Combate ao Coronavírus, construindo uma fortaleza de superação.